A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 9 e versículo de número 14 que diz assim Porque estavam ali cerca de cinco mil homens, então disse aos seus discípulos, fazeio sentar-se em grupos de cinquenta Eles atenderam acomodando a todos e tomando os cinco pães e dois peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo Todos comeram e se fartaram e os pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos doze cestos, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra Nós vamos observar aqui, irmãos, que era impossível alimentar cerca de cinco mil homens Você vai observar, aleluia, na palavra do Senhor que só tinha cinco pães e dois peixinhos para alimentar tão grande quantidade de pessoas Mas o Senhor é o Deus da multiplicação e Ele te trouxe aqui para te falar Não menospreze o pouco que você tem, eu vou repetir para alguém entender Não menospreze o pouco que você tem, não despreze o pouco que você tem Às vezes nós olhamos para o pouco que temos e desprezamos E pensamos, ah, será que verdadeiramente vai vir milagre nesse lugar? Será que verdadeiramente Deus vai fazer alguma coisa? Porque o que eu tenho é tão pouco que Deus está dizendo é do pouco Que eu transformo em muito É do pouco que eu faço a multiplicação acontecer Porque Jesus está fazendo a multiplicação acontecer aqui através dessa palavra na vida de alguém E é com o pouco que você tem, você vai lembrar dessa palavra E você vai lembrar que Deus está te visitando hoje multiplicando o pouco que você tem Jesus deu uma ordem, aleluia Dizendo aqui, ó, versículo de número 16 E tomando os cinco pães e dois peixes, erguendo os olhos para os céus, abençoou e partiu E deu aos discípulos para que eu distribuísse entre o povo Ei, Jesus tomou o pão, agradeceu e deu uma ordem para os discípulos Distribua, distribua, aleluia Por quê? Porque vai dar para todo mundo E eu quero te dizer uma coisa O Jesus que multiplicou aqui os cinco pães e dois peixes É o mesmo Que trabalha na sua vida Que trabalha na minha vida Que trabalha na nossa história para nos dar vitória Há um tempo de multiplicação chegando para a sua vida Declare comigo, meu Deus Está trazendo um tempo de multiplicação para a minha vida O meu Deus está trazendo um tempo de multiplicação para a minha vida É para a sua vida mesmo Que você olha hoje e menospreza Que você olha hoje e despreza Pensando que tem pouco, ei O nosso Deus, o nosso Jesus O nosso amigo, o nosso pai É especialista, aleluia Em fazer do pouco muito É especialista em multiplicar E é isso que ele vai fazer na sua vida Ele vai trazer para a sua história uma multiplicação Eu não estou falando aqui Que Jesus vai criar um milagre do nada Ele pode criar também Mas no caso de pessoas que estão me ouvindo agora Especificamente através dessa palavra Ele está dizendo é com o pouco que você tem Não vai ser do nada Eu vou usar o pouco que você tem Eu vou usar o pouco que você tem para te dar vitória Eu vou usar o pouco que você tem Vai ter multiplicação Ainda vai sobrar Porque eu acho interessante É que ainda sobrou 12 cestos Todos comeram fartamente Eu estou falando de fartura Eu estou falando de muito Eu estou falando de fartura Porque a Bíblia deixa claro Que eles comeram fartamente Aleluia Porque Deus é um Deus que multiplica Porque Deus é um Deus que Aleluia faz o impossível acontecer É esse o Deus que nós servimos É o Todo-Poderoso É o Grande Aleluia E ele fala para você através da palavra dele Assim como na primeira multiplicação de pães e de peixes Ele multiplicou na sua vida também Ele vai multiplicar Como não lembrar da viúva de Sarepta Que só tinha um punhado de farinha E um pouquinho de azeite E ela disse para o profeta Elias Nós vamos comer, meu filho Nós vamos morrer A Bíblia diz que o Senhor multiplicou na vida dela O Senhor multiplicou na história dela E o Senhor está dizendo para vocês Que eu multiplico na sua vida Eis que eu multiplico na sua história A multiplicação foi tão grande Após ela obedecer a ordem do profeta Após ela ouvi a palavra que o profeta havia dito para ela E ter obedecido Que não somente ela Mas toda a sua casa O profeta comeu por muito tempo Aleluia Da farinha, da panela, do azeite, da botija Nada se acabou Porque Deus é um Deus que multiplica Talvez você está como essa mulher Pensando que é o fim Pensando que não tem mais jeito Ela pensava que ela ia morrer Ela disse Eu vou fazer aqui um pão para mim e para o meu filho Vamos comer eu e ele Nós vamos morrer Acabou Mas Deus chegou para dar a última palavra E assim Deus está fazendo na sua vida Através dessa palavra Ele está dando a última palavra Dizendo para você Tem jeito sim para a sua situação minha filha Eu vou transformar sim a sua história Você pode ter pouco Mas é com pouco que você tem Que eu vou fazer milagre Declare comigo O Senhor vai usar o pouco que eu tenho para fazer milagre O Senhor vai usar o pouco que eu tenho para fazer milagre Porque Deus é um Deus de multiplicação Na vida de pessoas que estão me ouvindo agora Como não lembrar também Da viúva que vai até o profeta Eliseu A qual os credores queriam levar os seus filhos para serem escravos A Bíblia diz que o marido dela morreu E eles tinham dívidas Dívidas essas que levariam os seus filhos a serem escravos Ela vai até o profeta Eliseu E conta para ele Expõe para ele o problema Ela diz O meu marido era temente a Deus Temente ao Senhor O Senhor conhecia ele Tu sabes quem era o meu marido E agora os credores estão chegando Para levar os meus filhos Eu não tenho o que fazer Aí o profeta Eliseu pergunta para ela O que é que tu tens em casa? Ela diz Não uma botinha de azeite Aí ele diz Vai Pede vasilhas Vazias Vazilhas Não poucas A todos os teus vizinhos Pede a todo mundo aí Porque o milagre vai ser grande Irabaço E decanta Entra e fecha a porta Sobre ti Sobre os teus filhos Guarda o segredo Porque a multiplicação vai acontecer Eu não sei qual porta Será que Deus vai abrir Mas de uma coisa eu sei A multiplicação vai acontecer E o que é de Deus Na sua vida é bênção Não importa quem Deus usar O que importa é que vai cair na palma Das suas mãos O que Deus está enviando hoje Porque através dessa palavra Deus está enviando uma providência Uma provisão Uma multiplicação Para a vida de pessoas Que estão me ouvindo agora Aí você vai observar Que ela entra E fecha a porta Sobre ela e sobre os seus filhos E a Bíblia diz Que o azeite começa a multiplicar A ponto dela pedir mais vasilhas E o filho dizer assim Acabou as vasilhas E o azeite para Irmãos A multiplicação foi muito grande Na vida dessa mulher A multiplicação foi muito grande Na história dela E ela pôde pagar as suas dívidas E viver do resto Ela e os seus filhos Seus filhos não foram levados Para serem escravos E o senhor manda Eu te dizer Que toda a sentença Que vinha contra a sua história Deus está quebrando Porque ele é um Deus Que multiplica na sua vida Multiplica para pagar as suas dívidas Multiplica para te dar alimento Multiplica para que você Não seja envergonhado Ou envergonhada Há uma palavra liberada E essa palavra é de multiplicação O Deus que é dono do ouro Que é dono da prata Que é dono de todas as coisas E que multiplica Está aqui neste lugar Está dizendo para você Eu não perdi o controle E da sua vida E eu vou trazer sobre essa história A multiplicação A Bíblia está recheada De palavras que falam Sobre a multiplicação do senhor Que Deus pega do pouco E faz o muito Rabai arrasto O que as vezes nós temos que fazer o pouco Porque as vezes nós somos irmãos Pessoas que descredibilizamos o pouco Nós não damos importância ao pouco Nós não damos valor ao pouco E o senhor está dizendo Valoriza o pouco Porque se você for fiel no pouco Glória Rabai astro E Deus está falando com alguém aqui Sobre o muito eu te colocarei Eu vou te fazer sentar entre os príncipes Mas primeiro eu preciso observar Sua fidelidade no pouco Pouco Aleluia Se é para fazer Aleluia Algo faz com excelência Pode ser pouco Pode ser pequeno Mas faz como se fosse para uma multidão Faz o melhor Dá o seu melhor Porque Deus vai fazer o que ele te prometeu Mas primeiro você está passando por um teste Para com Deus Um teste do pouco Porque do pouco o senhor transforma em muito Você vai observar Nessa primeira multiplicação Eles não tinham nada irmãos Versículo de número 15 Diz assim 15 não, perdão Versículo de número 13 Diz assim Ele porém lhe disse Dá-lhes nós mesmos de comer Responderam eles Não temos mais do que cinco pães e dois peixes Salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo Para eles humanamente falando Eles não tinham nada aos olhos deles Cinco pães e dois peixes não eram nada E talvez você está assim desprezando pouco Eles pensaram até em comprar comida Mas eles não pensaram na multiplicação desse pão ali Daquele pão que tinha ali Daqueles cinco pães e daqueles dois peixinhos que tinham ali E às vezes nós pensamos em cada ideia mirabolante Para tentar fazer cumprir o propósito de Deus na verdade Às vezes nós ficamos pensando Não senhor, mas é porque E o senhor está dizendo para você Ei minha filha Ei meu filho Eu vou fazer na sua vida Porque eu te fiz a promessa E eu vou usar aquilo que você não pode Eu vou usar aquilo que humanamente falando é impossível Eu vou usar o pouco que você tem A Bíblia diz que todos comeram fartamente E quando você vê a multiplicação Da parte de Deus Você vê também a fartura Nas palavras que eu mencionei Na casa da viúva de Sarepta Houve fartura Porque não somente ela Não somente os parentes dela Mas o profeta também comeu Durante um tempo Do alimento que foi multiplicado Ou seja, houve fartura Assim aconteceu também com a viúva Que foi até o profeta Eliseu O azeite realmente transbordou Tanto, mas tanto Que a Bíblia diz que ela pagou As suas dívidas E viveu do resto Ou seja Foi algo abundante Sobre a vida dela A mesma coisa aconteceu Aleluia Que todos comeram Na primeira multiplicação Fartamente Sobrou 12 cestos E o senhor disse para você O que eu faço é para sobrar O que eu faço é mais Aleluia Porque Deus está fazendo Algo extraordinário Porque Deus está multiplicando Até forças de pessoas aqui Que não tinham mais força Pessoas que não tinham mais vigor Pessoas que não tinham mais ânimo O senhor está realmente renovando Receba de Deus um renovo Através dessa palavra Porque você entrou aqui Com pouca força Com pouca fé Com pouca esperança E Deus está dizendo É com pouco É com pouco Que você tem Que eu vou multiplicar Não vá atrás Irmãos De crescimento rápido Não vá atrás De nada fácil Porque nada fácil Presta Não é valorizado Aquilo que é fácil Não vá atrás Daquilo Aleluia Que é rápido Que é instantâneo Porque a palavra do senhor Vai nos dizer Que a casa Que é edificada Sobre a rocha Ela vai dar mais trabalho Vai ter que cavar a vala Vai ter que colocar Os alicerces Mas ela não vai cair Quando vier o vento Quando vier a chuva Quando vier a tempestade Quando vier os açoites Não, ela vai continuar De pé Mas a casa Que é edificada Sobre areia Apesar de ser mais rápido Apesar de ser mais fácil Ela não aguenta Nenhum sopro Quando vem o primeiro sopro Ela cai Então Deus está te dando Estrutura Através dessa palavra Aleluia Deus está te dando Estabilidade O senhor está te estabilizando Para te entregar a vitória Porque Deus é responsável Irmãos Deus não é irresponsável Deus é responsável Então ele primeiro Te capacita Eu vejo Deus Capacitando pessoas aqui Para viver coisas Extraordinárias Eu vejo Deus Capacitando pessoas aqui Para viver o extraordinário Sobrenatural de Deus Através dessa palavra O senhor te visita E diz pra você Com pouco que você tem Que eu vou multiplicar Mas não queira Realmente algo Que seja instantâneo Papuf Não Deixe Deus ir fazendo Você viver cada passo Vai vivendo cada degrau Que você vai subindo Vai vivendo cada palavra Que foi liberada Sobre a sua vida Vai vivendo um passo De cada vez Não queira correr Você não está de uma corrida Somente aguarde Porque aquele que iniciou a obra Ele vai concluir na sua vida Declare comigo Eu vou aguardar no senhor E ele vai multiplicar Na minha vida Eu vou aguardar no senhor E ele vai multiplicar Na minha vida Tem gente aqui Olhando pro resultado De algumas pessoas Dizendo Ah na vida de fulano É rápido Na vida de ciclano É rápido Porque na minha Tudo devagar Porque na minha Demora a acontecer Porque na minha Demora de se cumprir Deus está dizendo Eu estou te preparando Aleluia Eu estou capacitando você Para este tempo Não é de qualquer jeito Irmãos É com pouco mesmo É com pouco Para que a gente Não se glorie Para que a gente Não pense que Ah não Foi porque Não venha se vangloriar Para que a gente Não diga assim Ah porque foi a força Do meu braço Porque eu tinha Porque eu posso Porque eu sou Porque fulano Demorada Por mais que você Olhe humanamente Falando despreze O pouco que você tem Não deixe Aleluia Com que esse desprezo Tome conta do seu coração Mas diga Senhor Por mais que seja pouco Eu creio que o Senhor Pode multiplicar Por mais que eu não tenha muito Eu creio que o Senhor Pode fazer Porque você vai ver Deus agindo No sobrenatural Deus ele quer agir De uma forma extraordinária Na vida de pessoas Que estão me ouvindo Mas é com pouco Que você tem Não adianta você Querer atrás de muito Não adianta você Querer muito Quando o Senhor Quer somente te abençoar No pouco que você tem Vai ser no pouco Que Deus vai te abençoar Vai ser no pouco Que as portas vão se abrir Vai ser no pouco Que Deus vai glorificar O nome dele na sua vida E vai ter para sobrar O que hoje é escassez Talvez seja na sua vida financeira É uma escassez É porta fechada E Deus está dizendo Daqui a pouco Você vai ter para sobrar Você vai ter para dar Você vai ter para emprestar Porque o Senhor é o Deus Aleluia Que multiplica na sua vida Se é saúde que você precisa Daqui a pouco Você vai ter muita Para ajudar pessoas Que estão necessitando Como você hoje necessita Se é de uma restauração Que você precisa Daqui a pouco Você vai ver Deus restaurando Deus aumentando o amor Deus multiplicando o amor O respeito Em nome de Jesus Você vai ver Deus trabalhando No seu casamento Você vai observar Que para Deus Não há impossibilidades Irmãos Não há impossíveis Quando Deus quer agir Ele gosta de trabalhar com pouco E Ele te trouxe aqui Para te falar Que na sua vida Ele vai trabalhar Com o pouco que você tem É com o pouco que você tem Que Deus vai multiplicar Deus não me trouxe aqui Para te falar Que Ele vai abrir outra porta Deus não me trouxe aqui Para te falar Que Ele vai te dar Outra pessoa Que Ele vai colocar No teu caminho Não Deus me trouxe aqui Para te falar Que Ele vai usar O que você tem Para te dar milagre Que Ele vai te mostrar Que Ele tem o poder De transformar Que Ele tem o poder De mudar qualquer história Que não existe nada Aleluia Nem impossível Aleluia Que Deus não possa fazer Você pode ver Muito impossível Na sua vida Mas é impossível Para você Mas para Deus não é Perceba essa palavra Porque o Deus Que multiplica Está visitando você Está dizendo para você Através da palavra dele Não existe nada Que o Senhor Não possa fazer Não existe milagre Que o Senhor Não possa executar Não existe impossibilidade Que o Senhor Não possa trabalhar O Deus da multiplicação Está te visitando Através da palavra dele Dizendo Assim como A viúva de Sarepta Recebeu a multiplicação Assim como A viúva que foi Até o profeta Eliseu Recebeu a multiplicação Assim como A primeira multiplicação Aconteceu Aleluia Através da vida De Jesus E houve multiplicação E sobraram Doze cestos cheios Assim acontecerá Também na sua vida O Senhor te visita Com uma grande Multiplicação Amém? Vamos orar em nome de Jesus Vamos agradecer ao Senhor Deus Por essa palavra Maravilhoso Deus Soberano e Eterno Pai Aqui estamos Pai amado Pai santo Pai querido Para te agradecer Pai obrigada Senhor Obrigada porque Tu és o Deus que multiplica Pai Tu és o Deus que dá força Que renova Que restaura Que levanta Que anima Tu és o Deus Que faz o impossível Acontecer Pai amado Oh Deus amado Deus santo Deus querido Pessoas estão desprezando O pouco que tem Mas não sabendo elas Que desse pouco O Senhor vai fazer Algo extraordinário Porque meu Pai amado Pouco nas nossas mãos Pai amado Não é nada Mas diante das Tuas mãos Senhor é tudo O Senhor movimenta O Senhor faz O Senhor dá crescimento Para a glória do Teu nome Senhor Obrigada Obrigada por restaurar Por restituir Por animar Por levantar Meu Pai amado Os caídos Os caídos que estão Ouvindo agora Aqueles que não tem força Que não tem vigor Pai amado O Senhor está multiplicando As forças Obrigada Senhor Pela multiplicação Que foi liberada Através desse vídeo Para a nossa vida Pai Vai curando o Teu povo Eu te peço Vai libertando Vai restaurando Vai restituindo Vai abrindo Porta de emprego Vai fechando a sepultura E vai desfazendo Todo mal Obrigada Jesus Por essa palavra Obrigada Senhor Porque Tu és um Deus Que visita Tu és um Deus Que muda Decreto Sentença Pai amado Multiplica Que glorifica O Teu nome Multiplica Senhor Na nossa vida E que haja em abundância Pai amado Para sobrar Para que possamos ajudar Outras pessoas Assim também Para a glória Do Teu nome Assim nós Te pedimos E Te agradecemos Crendo Pai amado Que a multiplicação E que a nossa vitória Chegou Em nome de Jesus Cristo Amém Creia Tome posse Saia daqui glorificando Porque Deus é um Deus Que multiplica Na sua vida Se você crer nessa palavra Declare amém Que Deus te abençoe